Dizem que o amor verdadeiro Porque é tesouro escondido sem mapa pra nos guiar No começo até acreditei nessa história O amor foi banido da minha memória Procurava algo novo na vida que eu não sabia Oprimido e sofrendo sem uma saída Descobri que alguém por mim deu sua vida Só então entendi que o amor verdadeiro existia Eu descobri o amor, o amor tomou conta de mim Como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim Eu acredito no amor, nos muitos milagres que podes fazer O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver Eu descobri o amor, o amor tomou conta de mim Como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim Eu acredito no amor, nos muitos milagres que podes fazer O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver No começo até acreditei nessa história O amor foi banido da minha memória Procurava algo novo na vida que eu não sabia Oprimido e sofrendo sem uma saída Descobri que alguém por mim deu sua vida Só então entendi que o amor verdadeiro existia Eu descobri o amor, o amor tomou conta de mim Como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim Eu acredito no amor, nos muitos milagres que podes fazer O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver Eu descobri o amor, o amor tomou conta de mim Eu descobri o amor, o amor tomou conta de mim Como um fogo que arde, Jesus Cristo vive em mim Eu acredito no amor, nos muitos milagres que podes fazer O amor verdadeiro de Cristo mudou meu viver